Olá a todos, bem-vindos ao Benfica Independente. Sexta-feira, dia de Braga, Benfica. Pois é, cumprir aqui, como vos tinha dito, durante a semana, a rever resumos de antigas deslocações ao Minho. Terminamos hoje com uma vitória por 4 bolas a 1, como já se vê aqui no vídeo, época 18-19. Terminamos com um bom resultado. Aliás, há muito tempo que nós não perdemos em Braga, se não me engano. Portanto, vamos viver aqui em conjunto este resumo, na esperança que mais logo, então, tenhamos mais uma vitória. Vamos lá a isso. O Benfica Independente O Benfica Independente O Benfica Independente o o o o o o E aí 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 Gia João Félix E aí Pois claro Claríssimo Easy Fácil Fácil Reinaldo Hum Agora a gente tem que ter atenção isto, porque já estava avançado Golo Ruben Amigas que elas querem pedir falta sobre isto não E aí 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 ... E aí E aí E aí Não me lembrava de Rafa Show A esquerda Tem um problema com a finalização Olha aqui E o bafo Bom E o bafo da turma Benfiquista Tem sido uma constante É verdade Nas visitas ao Minho E nos vídeos que temos vindo a ver aqui Em conjunto Aqui no Benfica Independente Pá, grandes turmas mesmo Porra Mesmo no 1º de Maio Sempre grandes turmas E aqui então na Pedreira Com um apoio Acho que é perceptível em todos os vídeos Tem sido perceptível O apoio E é o que se espera hoje Dar só uma nota Que O Braga vai preferir Ter lugares vazios Ao invés de vender bilhetes Além daqueles que Obrigatoriamente É obrigado A destinar aos adeptos benfiquistas Vai preferir ter lugares vazios Permitir que adeptos benfiquistas Possam comprar bilhetes É triste Mas é triste no Braga É triste na maioria dos clubes A verdade é que A bancada onde ficam os adeptos benfiquistas A maior parte da bancada vai estar vazia Ou seja Mais de metade da bancada vai estar vazia E é visível nas imagens Depois vai ser visível E acho que é algo que os clubes devem repensar Numa altura em que tanto se fala Da crise E de precisar E também dos direitos televisivos E a questão do dinheiro Afinal é que tem a oportunidade De encher os estádios E não quer encher Não quer encher Já aconteceu isso com o Bovista Aconteceu isso agora com o Braga Quem paga? Os adeptos benfiquistas Os adeptos benfiquistas E os outros adeptos também De outros clubes Que queiram acompanhar então Os seus clubes Terminamos a semana Com uma vitória Por 4 bolas a 1 O desafio de hoje É muito simples Visto que É um jogo É da 31ª jornada Da Liga 18-19 Da época de 18-19 O desafio hoje É Que resultado Mais logo Já sabem Mais logo Depois do jogo Teremos aqui o rescaldo No nosso canal de Youtube O rescaldo então Deste Que esperamos ser Que seja Uma vitória Deixar-vos um grande abraço E obrigado por me acompanharem Aqui Durante a semana A rever estes jogos Eu volto em breve então Com mais vídeos E viveu o Benfica Bora lá A ganhar em Braga E viveu o Benfica Música Música